Neste sábado, às 4 da tarde, no estádio José Redondo, na Lousã, Montemore e Crave jogam para saber quem é que vai descer e quem é que se vai manter na divisão de honra. Comigo tem o treinador do Crave, Miguel Correia. Bom dia, Miguel. Como estás? Como está o Crave preparado para este jogo? Creio que sim. Grave defesa do seu trabalho. Nestas duas semanas que intermediaram desde o jogo do Kdupe, preparo-te para este jogo. Creio que está bem. Comenda. Sentes que o resultado contra o Kdupe, apesar de no fim do jogo, no fim dos prolongamentos, terem perdido, e sentes que aquele desfecho contra o Kdupe acaba por servir um pouco como um tónico para a equipa, porque se calhar muita gente não estava à espera que vocês não perdessem o tempo regular com eles e ainda resistissem a dois prolongamentos? Penso que tónico foi o jogo que fizemos contra o Kdupe. Fizemos um jogo bastante positivo. Onde perdemos por uma questão regulamentar no tempo do jogo com o empate. Mas acho que tivemos superiores e em várias fases do jogo podemos ter acabado com a vitória. Creio que o Kdupe teve um pontinho de sorte, mas sim, realmente o bom jogo é um tónico para este final. E em relação ao Montemor, com quem já jogaram duas vezes esta época, vocês nos arcos ganharam-lhes, no complexo desportivo de Montemor, ganhou o Montemor. O que é que vocês estão à espera da equipa alentexana? O Montemor sabe, tal como nós, que é a última hipótese que tem para se manter na primeira divisão e por isso vocês vão estar extremamente motivados. O jogo lá em baixo também foi um jogo um bocado atípico para nós. Estávamos um bocado limitados na altura e temos opções. O Montemor é uma equipa que faz o trabalho, é uma boa equipa. Com pesados e com uma qualidade. Por isso vão tentar dificultar ao máximo também. Vão tentar fazer o jogo deles e tentar ganhar. Como está no seu direito. Uma última pergunta, Miguel. Acontece, e ainda bem com as equipas nesta altura, mas como é que vocês estão face à entrada para os play-offs de promoção do ponto de vista físico e dos atletas disponíveis? A época já vai bastante longa. É evidente que isso já é visível. As lesões que tivemos, algumas estão recuperadas, quase todas, mas ainda não estará só mesmo na altura do jogo com a última situação para jogar ou não, mas de resto, acho que vamos apresentar-me aqui para quase a máxima força. E vai ser um bom... Ou pelo menos quase. Agradeço imenso, Miguel. Espero que vos corram tudo bem. E boa sorte para sábado. Muito obrigado.